Ficou pra nós vídeos, tá no ponto aí, sobre a Praça do Semai. Da Saudade. A Praça da Saudade. Virou lugar de Baderna. A Praça da Saudade ficou lugar de Baderna. Eu quero dizer, deixa eu falar antes aqui, eu vou falar depois. Vou falar minha opinião depois, porque eu posso falar, porque eu sou morador dessa cidade e eu vou falar sim. Pode soltar. Neto, bom dia. Sandra Santini, aqui do bairro Alto. Neto, essa noite foi difícil de dormir. Com essa bagunça aqui da Praça da Saudade, nossa, tá feia a coisa, viu? Em frente ao cemitério. Precisava ver se a gente conseguia tirar esse bar aí da... Tá feia a coisa, viu? Era a madrugada inteirinho, um som estrudante. Depois eu ouvi por volta das três, quatro horas da manhã, polícia dando tiro, só gritaria. Dá uma passadinha aí pra você ver o chão, como tá lá. Olha, tá ficando muito feia a coisa aí, viu? Parece que eles não estão tendo medo mais de policiamento, dar tiro de borracha. Tá feia a coisa aí, viu? Ó, estamos à pandemia, estamos à pandemia. Não pode aglomeração, muito menos bar vendendo bebida e horário que não pode. Falta de respeito com um bar que tá fechado. No sábado, no sábado, eu fui comprar uma pizza e eu presenciei o proprietário da pizzaria, eu fui buscar a pizza pra comer em casa. Ele falou, tinha um casal querendo entrar, ele falou, infelizmente vou poder atender porque nós estamos na pandemia. O dono da pizzaria fecha a pizzaria. O sujeito com boteco vem vendo bebida pra sabe lá pra quem. Beleza. Falta de respeito com o amigo, tem a pizzaria que tá fechando as portas. Demorou a polícia pra ir lá. Polícia tem que ir lá das caras, abrir o sorriso, às 10 horas da noite. Pra não deixar esse bando de irresponsável, esse bando de sem vergonha, porque isso que são, nós estamos na pandemia, é muito fácil sentar no sofá e falar mal do Rio de Janeiro, onde eles ficaram todos nos bares lá enchendo a cara. Olha que coisa absurda. Enquanto o filho, a filha da senhora tá na rua, provocando tormento na casa dos outros. Se não houvesse pandemia, cadê o respeito com o próximo? Cadê o respeito com o próximo? E eu vou falar aqui porque teve uma sujeita aí, que escreveu lá no YouTube, fala coisas sem saber, fala coisas sem saber, fica criticando as pessoas sem dar solução. Leva pra sua casa, leva tudo pro seu quarto, leva no ouvido da sua mãe, leva pra sua mãe. É fácil falar quando esquenta o fiofó e vai pro condomínio fechado ficar, porque eu sei disso. Vai pro condomínio fechado, nas custas de papai e mamãe. Não quer ouvir o que eu falo? Muda de canal. Comigo vai ser assim. Porque eu sei, eu sei o que é, você ter um bando de gente mijando na porta da sua casa. Um bando de gente quebrando garrafa no meio da rua. Um bando de gente atormentando até as quatro horas da manhã, quando seu filho recém-nascido quer dormir. Quando seu pai idoso, com Alzheimer, precisa descansar e não consegue que eu tormento de música alta. Não tô aqui pra ficar passando pano em criança, adolescente mal educado. Em adulto folgado. Porque é folgado. Você quer se divertir? Faça isso sem atormentar os outros. Faça isso sem atormentar os outros. Não tô aqui pra passar pano pra ninguém não. Muito menos pra adulto folgado, que quer encher a cara, jogar a garrafa no chão, urinar na porta de casa de idoso, de idosa, em comércio. Já vamos acabar, já vamos acabar. Tô com o tempo estourando aqui. E eu vou voltar a falar sobre isso. E eu tô falando aqui. A guarda e a polícia militar demorou pra ir. Tem que chegar lá às 10 horas e ficar lá assim, ó. Às 10 horas da noite. Tamo no meio da pandemia. Agora, ai, então o jovem não pode se divertir? Pode. Quer se divertir? Pode. Faz. O seguinte, eu vou dar um toque pra você. Que reclamou, que falou, jovem não pode se divertir. Isso não é diversão. Pra começar. Mas até aí tudo bem. Se você acha que o seu filho é legal, mijando na porta dos outros, queimando garrafa no meio da rua, você vai ver quando você ficar idoso. Quem é que vai te acolher? Você tá criando um monstrinho dentro da sua casa. Mas até aí o problema é seu. Faz o seguinte, abre uma associação. Você quer se divertir com seus amigos? Porque a gente quer. Abre uma associação. Seja responsável pelas cacas que acontecem aqui. Eu sou a associação dos pulo em cima de carro. Faz uma associação. Fique responsável por eles. Aí aluga um lugar, aluga um espaço, leva todo mundo lá pra dentro e ó, boa. Se divirtam. Agora eu venho fazer tormento na porta de gente idosa. Não venho fazer tormento na porta de casal com o recém-nascido. As pessoas têm direito. A sua diversão acaba no direito ao sossego do próximo. Se o pai e o mãe não tem responsabilidade, aquilo nós vamos falar. Só falar que esse foi alguns vídeos que a gente... Ficou um monte. A gente recebeu muita demanda, né? Foi de sexta pra sábado e de sábado pra domingo. Foi muita baderna. A gente recebeu muitas reclamações. A gente, inclusive, pegou o áudio de uma reclamação e vídeos de outras pessoas que chegaram. Porque hoje foi a tarde inteira chegando reclamação dessa praça. A polícia tem que ir antes. Prefeitura Municipal da cidade de Piracicaba. O comércio está sendo fiscalizado. Bários restaurantes pelas equipes. Tudo bem. Lei é lei do Estado, né? Agora, essa baderna não pode existir. Nem em tempos normais, muito menos em pandemia. Prefeitura, vão tomar uma ação antecipada antes que aglomere. Por favor.